O que foi isto? Não! Estamos à tua espera há muito tempo. Quem és tu? E que ligação tens tu a mim? Não perguntes sobre o que está para trás, mas sobre o que te espera mais à frente. Não vai ser fácil pôr o dragão dentro da jaula. Os dragões apegam-se de um modo estranho aos seus guardiões. Não permitirá aquela morra nem que pague com a própria vida. Fancy! Ajuda-nos, Pink. Só tu nos podes ajudar. Este é o filho do último dragão imperial. Tenho de protegê-lo! O destino. Voa! Vai juntá-los. Para sempre. Tu estás a atrapalhar o meu destino? Tenho cuidado! Qual delas vais salvar? Dragon Keeper. Ping e o Dragão. Brevemente exclusivo em cinemas. Brevemente exclusivo em cinemas.